Pensa, eu tinha 14 anos, tipo, querendo ou não, era a maior aposta, que é, tipo, não aposta, mas que a galera botava mais fé, assim, então acho que por isso veio o MySage pra mim, mas tipo, nenhum brasileiro foi bem, tá ligado? Tipo, eu fui o segundo melhor que fui na solo, mas é aquela história, não, pode falar, é o que eu ia falar, mas eu achei que ia terminar ali, pode falar, pode falar, mas tipo, mano, depois que eu voltei da World Cup, parça, eu não queria jogar mais não, mano, é, eu lembro, Mano, eu só ficava dormindo o dia inteiro, só queria ficar, sei lá, só deitado, vendo séries, jogando outros jogos, eu não queria mais jogar, mas daí veio o Trico de Circle Damage, daí eu comecei a voltar a querer jogar o jogo, tá ligado? Mas eu fiquei psicologicamente muito mal, mano, tinha, sei lá, eu fui pro psicólogo, mas eu não gostei, daí eu fui, tipo, mais melhorando eu, assim, tipo, eu fui, tipo, acho que foi voltando a minha confiança, assim, pro longo do tempo É que depende do profissional também, tem psicólogo, tipo, eu já fui psicólogo, assim, que não ajudava em nada, tá ligado? Depende do profissional